Pelas avenida, deixa vim, carenada, multistrada, afikachuim Quem diria, clack e boom, sem cochilo, fiquei rico fora do comum Nós é original, copia não, só de raça pelas áreas fazendo milhão Vocês são, tradicional, fala mal, mas nunca lembram, na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Antes nós não tinha condição, e no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Antes nós não tinha condição, e hoje graças a Deus minha velha tá despreocupada Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí